Música Se precisarmos saber de algo, perguntemos aos nossos maridos na intimidade do lar Porque é vergonhoso uma mulher questionar a liderança do homem, ordenada por Deus Hey barugodeiros, tudo bem com vocês? Resenha nova no ar Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra chamada Vox Que é um lançamento da editora Arqueira e foi escrito pela autora Cristina Daucher Então vocês vão conhecer essa distopia que é muito louca e eu tenho certeza que vocês vão gostar Então bora lá conhecer essa história Logo na contracapa a gente tem uma frase que diz muito sobre a obra e que faz a gente pensar O silêncio pode ser ensurdecedor Então vocês vão entender que as mulheres desse livro aqui, elas só podem dizer 100 palavras ao dia Digamos que o silêncio faz parte da rotina delas Estamos numa realidade do futuro aqui, onde as mulheres elas foram cada vez mais sendo restringidas Das suas atitudes, das suas posições, dos seus pensamentos A ponto de que todas elas devem usar uma pulseira E essa pulseira na verdade é meio que uma coleira pra elas Porque ela mensura a quantidade de palavras que elas falam ao dia Então se a mulher atinge o máximo de 100 palavras no dia Ela não pode falar mais nada Porque se ela falar, ela vai tomar um choque muito intenso assim E vai sentir uma dor tão fora dos padrões que vai deixá-la até inconsciente E essa intensidade da dor aumenta à medida que a mulher quebra o protocolo E quer falar mais que 100 palavras Então vai ficando cada vez mais difícil E as mulheres vão ficando cada vez mais recuadas, oprimidas, controladas O grande idiota da vez aqui é o Carl, que é o reverendo Ele que está governando o país E que teve essa brilhante ideia de calar as mulheres Porque elas têm que ser submissas, elas têm que ser conservadoras A família tem que ser uma família conservadora E tem que respeitar então a vontade do homem Porém, a gente tem uma personaginha aqui que é a protagonista, que é a doutora Jen E ela assim, não aceita de maneira alguma essa regra Ela tem aquela pegada saudosista da época que ela poderia falar o tanto que ela quisesse Afinal, ela é uma cientista E ela tenta remar contra a maré, mas é lógico, não tem muito o que fazer Ela é obrigada a usar essa coleira, essa pulseira E a sua filha, a Sônia, novinha, também tem que usar Então as duas mulheres da casa vivem à mercê das vontades, dos desejos dos homens Ela tem um filho mais zero chamado Steven Ela tem o seu marido Patrick E tem dois gêmeos de 11 anos Nascer mulher nessa época aqui é o pior castigo Porque o governador ali, o Carl, ele vai estreitando ainda mais o seu poder E ele, lógico, tem seus vassalos, os seus serviçais, os seus empregados Que fazem o que ele quer E ele acaba meio que manipulando a cabeça das pessoas E formando seguidores, sabe? Que são coniventes com os ideais dele Vai ficando cada vez mais difícil pra doutora Jean, porque o que acontece? O filho dela mais velho está sendo manipulado por esse governo O seu marido é omisso, assim Ele é um fraco, ele não tem coragem de tomar partida de nada E isso vai estragando o casamento a ponto de eles estarem ali Mas não serem um casal de fato E é interessante porque apesar de todo esse caso desprezo, né? Que esse governo tem contra a mulher A Jean vai ser necessária porque um grande cara ali do poder ali Ele acaba sofrendo um acidente E ele precisa de ajuda Porque ela é especializada na pesquisa de uma área específica do cérebro Que faz com que as pessoas percam a fala ou voltem a falar Ela fez um estudo sobre isso Então ela é muito crânio junto com a equipe dela E eles vão precisar da ajuda dela Porque somente essa mulher vai conseguir fazer com que esse cara recobre, né? A consciência, recobre a condição psicomotora Visual, gestual, vocal Inicialmente ela vai falar não Que ela não quer participar dessa pesquisa Que ela não quer ajudar o governo de maneira alguma Porém, pelo bem da sua filha, né? Pelo bem da sua família E pela liberdade que ela teria de falar o tanto que ela quisesse Ela acaba aceitando Então a pulseira dela acaba sendo removida Posteriormente a da sua filha também Mas assim, é um controle extremamente rígido sobre a pesquisa Ela não pode sair com nenhuma informação de dentro do laboratório E ela vai contar com uma equipe ali que vai ajudá-la Que é o Lorenzo Que a gente vai entender que esse Lorenzo representa muito mais Do que um membro da equipe na vida dela E também teremos a Lynn Que é uma gênia E vai ajudar ela nessa situação toda aí Pra desvendar essa solução biológica É que ela já sabe muito bem Mas que não pode colocar todas as cartas na mesa Tem todo um crescendo esse livro Da descrição da rotina dela De como ela tá insatisfeita com essa realidade das 100 palavras Como ela se sente culpada Por ter continuado ali Nos Estados Unidos Sendo que ela poderia ter ido embora E como ela tem um remorso muito grande De não poder criar a filha como ela gostaria De não poder ver a filha, a Sônia Falando o que ela bem entende Quantas vezes ela bem entende A filha chega no cúmulo de falar Zero palavras no dia Então isso é extremamente doloroso pra ela Chega num determinado ponto aqui da história Que eles vão perceber que não tem outra saída Eles precisam quebrar o sistema E talvez tomar medidas extremamente radicais Mas pra isso é lógico que a gente tem sempre um grupo Que é um grupo revolucionário Um grupo que vai lutar contra o sistema E eles vão acabar Estar aí envolvidos nesse rolê todo Basicamente é isso Eu não vou dar muitos mais detalhes Eu acho que vale a satisfação De ir desmembrando cada parte da história E entendendo essa doutora Nos mínimos detalhes E vendo como ela está desesperada E como ela de fato foi cega lá atrás Como ela deveria ter reagido E agora ela está completamente de mãos atadas Sobre a contextualização dessa obra Eu percebo muito uma conexão com o que a gente vive hoje De preconceitos, de manipulações de mídia De, assim, esse controle que as pessoas querem ter sobre os outros Isso aqui tá muito claro de uma maneira, assim, bem alta, né? Mas é muito fácil você fazer um paralelo Com a nossa realidade hoje Ou quando vivemos na ditadura Enfim, dá pra fazer vários paralelos E é muito interessante porque a gente percebe Que pessoas optaram pelo silêncio Optaram por não se pronunciar sobre temas importantes E no fim elas acabaram sofrendo da mesma maneira Então elas meio que se culpam por isso também E é o caso da doutora Gina Que a gente vai entender que não adianta a gente silenciar A gente tem que ter a nossa voz E não pode deixar que as pessoas atropelem, assim, os nossos desejos Principalmente um governo extremamente autoritário Que tá cagando pra o que você quer E só quer fazer o desejo dele O desejo do homem ali Então é pra refletir Vale muito a aposta Eu só senti que faltou um pouquinho, assim, de fluidez na leitura Em determinados pontos ficou um pouco engessado Eu acho que poderia, às vezes, até ter sido um pouquinho mais curto Mas, assim, tá válido E é uma distopia que você não vê por aí É uma distopia diferenciada Que fala muito sobre a importância da mulher mesmo na sociedade Ah, e fora que o final, gente, é um final, assim, uou, sabe? Eu não imaginava que fosse caminhar tão bem assim As últimas 100 páginas vão naquele clique E, por isso, eu acabo olhando esse livro com 4 estrelas e meia Um pezinho no 5 ali Só foi umas arestas que ficaram soltas pra mim Mas ele é um livro que foge do comum Extremamente criativo E que eu gostaria de ver muita gente lendo e dando uma chance aí Porque vale a pena Não é uma mera leitura Uma mera história pra você relaxar a cabeça Não, ele é pra você pensar É pra você se colocar no lugar do outro E se tornar uma pessoa muito mais proativa Nas coisas que você faz Nas discussões polêmicas da nossa sociedade Eu fico por aqui, então Lembrando que se você gostou dessa resenha Já deixa aquela curtida que me ajuda demais na divulgação Compartilha essa resenha com seus amigos no Facebook, no WhatsApp Isso vai me ajudar demais E você pode muito bem me seguir nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Lá no meu Instagram eu apareço bastante Então me segue lá no arroba do Aliti E a gente se vê muito em breve com mais um vídeo Beijinho e tchau!